Não precisa mudar Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Assim eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita da cama pequena Te faço problema, te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Tudo que passou As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser diferente Amor As vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser diferente Coração Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca se amou Alguém que nunca vai te amar Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Alguém que nunca vai te amar Alguém que nunca vai te amar É a mais bonita É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Quanto a cristalina Tem toda a inocência Vem Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, que tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não Sem tempo mais O anjo do céu